Caro amigo do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, há uma revolução em curso nesse momento que vai unindo temas como aborto, casamento homossexual, anticolonialismo, antipatriarcado, feminismo, que, entretanto, no Brasil ainda não se conhece esse nome que está sendo usado em vários países do mundo. Trata-se da revolução woke. Numa tradução livre, nós poderíamos dizer que o termo, que é uma gíria em inglês, significa acordado, despertado. São as pessoas que vão acordando contra a alienação. Esse é o termo mais profundo dessa revolução woke. Alienação, para eles, é, no fundo, aceitar a fé cristã, aceitar a sociedade como ela até agora existia. Nós pedimos a um especialista na matéria que acaba de lançar um livro na França. É um brasileiro chamado Atílio Faoro que escreveu esse livro para a TFP da França, Sociedade Francesa de Defesa da Tradição da Família e da Propriedade. É uma associação co-irmã do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira que atua naquele país. Ele vai nos explicar, neste vídeo, o que é essa revolução woke e como é que nós devemos nos portar frente a ela. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Se você não me conhece, meu nome é Frederico Viotti. Eu gostaria de pedir que você se inscreva neste canal. É muito fácil. Basta olhar aqui embaixo do vídeo, o botão de inscrição aqui no YouTube e o sininho do lado para ativar o sininho e ser avisado dos próximos vídeos. Essa inscrição é uma articulação dentro da lei e da ordem de pessoas que querem o bem do Brasil e da civilização cristã. Porque o fim último dessa revolução é descristianizar o mundo. Eu vou pedir que você compartilhe esse importante vídeo, esse importante alerta que o Sr. Atílio vai fazer aqui nessa explicação que ele vai nos dar. Na descrição desse vídeo, há vários links importantes, inclusive formas de você poder colaborar com este canal, com o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, nessas campanhas que nós fazemos. Sr. Atílio, eu vou pedir agora que nos explique o que é essa revolução woke. Muito bem-vindo. Caros amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, eu agradeço o convite do Sr. Frederico Viotti de falar para os amigos do Instituto e para todos os brasileiros a respeito de um livro que acaba de sair na França de minha autoria, que se chama A Revolução ou os nossos filhos são as vítimas. O que é essa revolução? Na França, já é muito preocupante, esse movimento. Eu creio que ele vai chegar ao Brasil mais tarde ou menos tarde. Então, nós vamos nos antecipar à chegada dessa nova revolução. Eles, eu começo por explicar que eles mesmos se intitulam woke. Woke vem do, era inglês, to walk. E essa expressão significa acordado. Para nós, no Brasil, não significa nada. Mas, quando nós conhecemos o Brasil, a teologia da libertação e o comunismo, a doutrina comunista de todos os matizes que atacam o Brasil nos últimos 50 anos, falava-se muito de conscientizado. Para a linguagem marxista que eles usam, conscientizado é aquele que está consciente das injustiças sociais e econômicas. Agora, o que é o militante woke? O militante woke, ele não considera especialmente as injustiças econômicas e sociais. ele considera que todas as injustiças raciais e sociais e, de um modo amplo, todas as relações humanas são baseadas numa injustiça. Então, isso explica que o movimento woke considere, por exemplo, a injustiça do homem sobre a mulher, a injustiça do colonialismo, dos indígenas oprimidos pelos colonizadores, dos brancos que oprimem os de outra cor, negros, dos ecologistas no sentido geral de que o homem é opressor da natureza, dos animais. então, a defesa dos animais é uma bandeira woke. Depois, os direitos dos movimentos LGBT contra o que eles dizem o hétero, o branco, então, o cristão. Nós somos cristãos e os que não são cristãos são oprimidos, como, no caso, a França. então, onde tem a minoria já grande de islâmicos. Então, eles criam um conceito e aí vem a ideologia ou baseada na ideologia marxista de luta de classes ampliada a todas as relações humanas. E isso vale, então, na teoria do gênero, que é também um setor da ideologia woke. A natureza, como Deus criou homem e mulher, é uma injustiça. O homem tem que tem o direito de escolher o sexo. Bom, então, é uma revolução. Eu chamo isso de revolução. Alguém podia perguntar, mas é mesmo uma revolução ou é uma moda? Não, é uma revolução porque, no fundo, a ideologia que é o woke quer mudar o homem. Assim como o comunismo, o marxismo, quis criar o novo homem marxista, libertado das opressões econômicas e sociais, o novo homem do woke vai ser libertado de todas as opressões de todos os níveis sociais e humanos. Agora, essa crise que isso produz, ela leva principalmente à fé católica. Porque a grande pergunta é como se pode chegar a isso? No livro, eu relato um número enorme de fatos. O livro, aliás, é um livro que é um livro negro do totalitarismo woke. Eu apresento fatos, declarações dos próprios líderes wokeistas, onde eles dizem o que eles querem, o que eles pensam e o que eles fazem. De maneira que a gente se dá conta que essa ideologia é uma guerra total contra o que é a fé católica e também de maneira particular a cultura católica. Então, por exemplo, na França, um elemento do grupo Wop atacou a cozinha francesa, dizendo que a cozinha francesa era uma cozinha de brancos. francesa era uma cozinha elitista, blanchista, chegaram a chamar. Nem a cozinha francesa não foi culpada. Então, todas as nossas tradições, por exemplo, na França, existem 40 mil cidades com nomes de santos, estátuas de santos de Nossa Senhora, de São Miguel, nas entradas, nos lugares relevantes das cidades, 40 mil ruas, perdão, 40 mil cidades com nomes de santos. Então, eles reivindicam retirar os nomes de santos e acabar com a cultura católica que foi a matriz da França. Então, a matriz da França católica, depois de 50 anos, está sendo destruída por um movimento de descristianização. A França, hoje, é um país que não pratica mais a religião católica. não se batiza mais as crianças. 70% das crianças nascem fora do casamento. Existem práticas que são condenadas, reprovadas pela igreja, como a incineração virou, hoje, a principal modo de, antes de enterrar uma caixa, se faz incineração. Depois, nós temos também que as crianças são educadas de modo que existe a opção de escolher o sexo. É muito comum, já na escola primária, na escola secundária, propor as crianças que escolham o sexo. Eu tenho um amigo que me contou que ele teve que tirar as crianças dessa escola, escola católica, porque a diretora avisou as famílias que ia ser a festa de encerramento do ano e que as crianças deveriam ir vestidas de maneira especial para a ocasião. As meninas deveriam ir de meninos roupa masculina, bigode, pintado, etc. E as meninas como homens, para que eles não se sentissem prisioneiros do sexo recebido, o sexo biológico recebido de Deus. isso vai até as capilaridades da vida social. Então, o livro tem como ponto de atenção que as crianças agora são as vítimas. Houve tempo que o ambiente universitário, os adolescentes eram atacados pelo regime comunista marxista. teologia da libertação foi o que quiserem. Hoje são as crianças, eles querem tirar as crianças dos pais e educarem dentro da nova ideologia, o que também é um sonho do regime comunista, tirar as crianças dos pais. Então, o livro está dividido em seis capítulos, onde eu coloco fatos que mostram a destruição da teologia, da ideologia ou da educação nas crianças, na sociedade, na França cristã, quer dizer, nas tradições e depois põe também muitas reações que já aparecem na França. eu concluo essas palavras dizendo que não está isso no livro, mas há um problema que é evidente quando nós somos católicos. Isso está acontecendo na França, não se pratica mais a religião católica, então a matriz da religião, perdão, a matriz da nação francesa é a igreja. A partir do momento que essa matriz não existe mais, o povo fica à disposição dessa nova revolução. As certezas que vêm da fé, a fé produz certezas. O homem é homem, a mulher é mulher. É criado por Deus numa sociedade cristã, nem se discute, porque é a natureza, mas numa sociedade em que não se tem mais as certezas da fé, entra um relativismo total. Pode ser como não pode ser. Então nós temos que a França eu digo isso numa entrevista, a França hoje é um navio sem comandante no meio da tempestade. O que vai ser da França? Se essa revolução chegar até o fim, nós vamos ter um desaparecimento, uma evaporação da França, de toda a estrutura que construiu a França e nós teremos um país que não é mais cristão, até um especialista que escreveu sobre isso, chamado Jérôme Fouquet, ele diz a França já não é mais um país descristianizado, é um país à cristão, onde a primeira religião hoje é a religião de ateus. Eu termino a dar um número para justificar o que eu estou dizendo. Em 1950, 43% da população francesa ia à missa todos os domingos. Em 2020, é 1,2%. Vejam, desapareceu a prática religiosa. Claro, com isso, os batismos, hoje, só 40% das crianças ainda são batizadas. Depois, os nomes, é um estudo muito preciso que mostra pelo o que os franceses chamam prenum, nós chamamos nome, é o nome próprio. Então, Maria José, no ano 1900, 23% das meninas nascidas na França recebiam o nome de Maria, 23%. No ano 2019, e é onde terminou esta pesquisa, é 0,3%. o nome João, é muito comum, em 1900, era 18% das crianças recebiam o nome de João. Bom, hoje, na França, esse mesmo estudo diz que o nome João desapareceu das estatísticas. qual é o primeiro nome que aparece na França? Não preciso dizer que é Maomé. Maomé, sim, Maomé. Então, fica muito claro por esses exemplos como a França que eu conheci quando jovem, quando cheguei aqui na França, no ano de 1993, ainda era uma França muito mais cristianizada, a França está desaparecendo por esse movimento UOU. Eu alerto que para os pais é preciso, no caso brasileiro, que eu acompanhe por muita atenção, porque no Brasil, como em outros países, por exemplo, Portugal, a revolução total UOU ainda não se declarou, mas a revolução da teoria do gênero, sim. Então, fico aqui esses comentários que eu espero que sejam de ajuda para todos os brasileiros nessa luta para que o Brasil continue sendo a terra de Santa Cruz. Até a próxima ocasião, se Deus quiser. Obrigado. Sr. Artilho, muito obrigado por essas explicações. O Sr. Artilho passou por um longo processo de recuperação da Covid, que você tenha inclusive dificuldades de poder falar e por isso mais um motivo para agradecer essas palavras que o senhor nos dirigiu e para parabenizá-lo por esse livro que foi agora editado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe entre seus amigos para que eles também tenham acesso a essas informações e sobretudo que se una a nós nessas orações pelo Brasil, pela civilização cristã contra o comunismo. O UOUC é uma revolução de esquerda. É uma revolução que vai levando a um neocomunismo muito mais radical do que foi o comunismo histórico. E por isso nós temos também que rezar nessa luta entre anjos e demônios. A todos que nos seguiram, meu muito obrigado. Em breve voltaremos com novos vídeos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima! Mãe Maria Santíssima!